Essa é uma coisa de Os Ratos, romance publicado em 1935 e escrito por Dionélio Machado. Nele, a personagem principal, Naziaziano Barbosa, acorda com um leiteiro em sua porta solicitando que lhe pagasse 53 mil réis que estava em dívida. Transtornado, o protagonista sai em busca desse dinheiro para que não lhe faltasse leite em casa. Assim decide pedir para o seu patrão que emprestasse essa quantia. E esse é o excerto reproduzido na prova. Aqui temos a resposta clara de negação de seu patrão, que diz já ter emprestado dinheiro em outra ocasião em que seu filho precisou desse dinheiro. Assim, em resposta, a gente percebe uma hierarquização entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. A gente pode perceber muito isso na prova com os olhares e também com os sorrisos que os outros trabalhadores que estavam presentes ouvindo esse discurso sentem naquele momento. Essa é uma manifestação corporal em que expressa uma submissão entre patrão e funcionário. Por isso, a resposta certa é a letra A.